O que eu mais fico triste de tudo que aconteceu, não só pela derrota, não ter conquistado o título, é que a gente não merecia sair dessa forma. Esse grupo não merecia. O meu choro após o jogo não foi porque perdemos. Sabemos que não fizemos uma campanha boa, não demonstramos o nosso melhor futebol. Um futebol de seleção brasileira. Demonstramos um futebol regular, por isso que chegamos nas semifinais. Mas não demonstramos um futebol de seleção brasileira que é superior, que encanta a todos. Se fosse dois centímetros para dentro, eu hoje... Desculpa, desculpa, desculpa. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar de um... Desejo sorte às duas equipes, espero que vença meus companheiros, que eu tenho dois companheiros na Argentina, o Messi e o Mascherano. E eu acho que para o futebol, pela história que o Messi tem, de ter conquistado muita coisa, de ter conquistado quase tudo em sua carreira, eu acho que ele merece sim ser campeão. Estou torcendo sim por ele, porque é um amigo, é um companheiro e desejo muita sorte.